se inscreva no canal Dinho Universo deixa o like e compartilha os vídeos boa tarde Flávio boa tarde Dinho olha gente o Flávio está preparando um veneno aqui para botar no jumento que é para piô mostra ai o Flávio vamos fazer a propaganda do Flávio não tem nada a ver não ajuda o povo o outro lado fica paradinho o nome é couro limpo couro limpo couro limpo couro limpo couro limpo couro limpo aí você vai colocar em 20 litros mas nós vamos colocar em 10 nós estamos colocando esse barro de leite aqui que nós não usamos mais não tem mais leiteira isso aí nós estamos usando para trabalhar aqui para depois o bom dia está tirando leite do barro se um dia nós for criar leite de novo nós compra outro barro se o Flávio está dando coisa essa agulidade com os piôs né Flávio é é a formiga Dinho ali vai sim é a formiga vai mas quando ela vai começar a bater a formiga aí Flávio tu estava me dizendo que o jumento pegou pior de que? pegou de Ana conversa e ela lavando roupa lá pegou Ana pegou de massa mas eu botei Ana aí Ana passou para o jumento não você estava me dizendo ali que Ana botou nós estávamos fazendo ali a silagem aí Ana botou 15 dias nele foi 15 dias aí pegou pior o jumento não mas foi nada foi vamos ver mostra aqui os piôs de jumento que raça é esse piôs será hein? cadê Marça? onde é que estava vendo? é o colchão de tomar banque e tu só vai pegar os pés e tira o grudo e tira o resto do grudo na toalha eita se quiserem ver a toalha dele é um monstro não deixa quieto deixa quieto essa é aí e ela vai ver com a língua foi? não é meu cego não chega pior não 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 chega a sair é o sangue não está pior não porque é assim é por família pô é por família é por família aí piô aí o caba deixa ele ensaboadinho não deixa esse negócio para ir para lá que Ana está brabo ali isso e aí Flá o caba o caba deixa ele todo ensapado aí com sua manhã pega essa vasilha esconde num canto para com sua manhã bota de novo porque isso é para dez litros mas só que isso é para uma de maior grande dois três né é mas você vai botando em cima quando for amanhã todo dia dando uma penteada nele assim é o cara é um vicinho fica miózinho aqui tem que deixar bem molhadinho viu Flávio deixa Ana pegar mais não no jumento não é pior hein e os burguinhos já estão mais espertos lá estão mais espertos e aí os berganês ali fica enfaça a cabeça aqui que eu eu faço eu faço o que eu estou fazendo aqui por dinheiro gente e esses burguinhos berganês é mil e trezentos agora viu gente eu baixei mil e trezentos agora para o menos não dá não e meu telefone é 99888681 mas tu pode ir ali ter os burguinhos para cá mas deixa isso comer mais aí depois eu tenho pra cá é o tempo que ele termina de matar os piões é piões demais mesmo isso eu vi ele agoniado pegou de fraca pegou de ano pegou de tudo pegou de tudo então fica pia pia mas ó ó passando ó pia ó isso é tudo piões ó novo ó É, pia, pia aí. Esse já está morto. Esse já está morto. Esse daqui já está morto. Chega umas polhas. Vem tirar as pontas da cabeça para botar dele. Na verdade, Flávio, eu desconfiei que os pia eram seus, que você estava rapando a cabeça. Você vai cortar o cabelo e rapa a cabeça. Por que isso? Toda a vida eu gostei de rapar a cabeça. Por que toda a vida tinha pioia, não? Não é modo pioia, não. Minha família não é de pioia, não. Minha família não é de pioia, não. Agora tem uma família que eu conheço que é de pioia. Você é rapa? É. Mais massa, velho. Lá em casa com rebote de pioia. Agora eu digo a você. Agora foi só. Lá em casa com rebote de pioia. Não é de pioia. Não é de pioia. Não é de pioia. Está brava. Não. Não. Basta logo na cabeça aí. Olha gente, o Flávio aqui está dando banho no jumento. Um remédio que a gente comprou. O nome do remédio é couro limpo. O couro dele vai ficar meio limpinho, vistinho. É couro limpo. Porque é muito pioia, quer ver? Esse branco tudo é pioia. A gente vai ensaboar ele aí. Deixar ele todo moladinho e vai passando, Flávio. Vamos pioia. Aí vai passando todinho. Ele não gosta mais de tomar banho do que eu, vistinho. Não está nem ligando. Aí Flávio nunca achou de tomar banho, mas está dando banho no jumento. Pino. Você não se espera. Mas sabe o que Flávio? Porque ele sabe que... Ele sabe que os pioia estão morrendo. Pia mano. Do tamanho desses. Pia aqui. Isso é pioia. Coitado não é pioia? Olha a pioia. Olha o tamanho. Morrendo. Pia. Vai morrendo. Aí essa água aí Flávio. O cabra bota ali e cobre com uma tábua. Viu? É. Aí todo dia tu vai ensaboando ele assim. Porque se tu morre de uma vez não, viu? A gente mata tudo. Eu tenho experiência com isso. Já fiz muito isso. O cabra mata agora Flávio. Aí morre. Mas ficam novinhos. Tu coure a carne, viu? É. Aí depois eles saem. Vão crescendo. Aí... É uns quinze dias para matar tudo. É uns quinze dias para matar tudo. Ou mais. O bichinho agora vai melhorar, viu? É. Vai ser o primeiro. Tá dando um milhozinho a ele Flávio? Ele para soltar ali. Aí eu dou um milhozinho. De manhãzinha eu boto um milho para ele. Tem que dar um milhozinho. Não. Tem que dar um milhozinho. É. Quem... Quem carregar água é ele. Que cemarinha. Ele. Era todo lindo, não era 50? Era irmão. Mor E todo estômago. ... É Rápido investidão, não foi? Ele não tá mais, como ele manda uns peões. Ele tá chupando o sangue dele. Quando for manhã, logo cedo, de novo. Fica na alma o fóssia, não? Fica na alma o fóssia, não? Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Chega vem cá Vem cá Tá cheio Ô Ana Seu bom remédio Faça o que? Vou ficar calado pra não lhe responder Onde é que você bota esse remédio? Eita pessoal, vai guardar o remédio Vai guardar o remédio Vai, vai, vai Vai A deendo um cojado abelho Vai, vai Harassil O que é isso? E pra ver carneiro grande dessa raça, gente, vai lá no JR Sertão, viu? Lá tem muitos berganês. Canal JR Sertão. Aí fala, já bota agora uma silagenzinha aqui pra os berganês. Quer me empilhar, gente, ó. É. É porque já tô de rabo cheio, já. Olha o pessoal dele, a silagem ficou grande, mas a gente não pode fazer nada, não tem com que moer, né, Flávio? Mas se Deus quiser, eu compro a siladeira lá e o ano que vem a gente pode ser bem pequenininho. Flávio, roda aqui esse burreiro pra o pessoal ver, Flávio. O que você pega primeiro, não se cuida não. Leva pra ali pra ter mais espaço, deu o mostrado. Abre mais pra ali, Flávio. Aí. Olha aí, roda ele agora, sai rodar ele. Aí, ó. 1.300, gente. 1.300, agora não vem pro meio não, que era 1.500, só pra soltar, Flávio. Pega o outro. Tatuado, esses das coleirinhas são tatuados. Vou ver aqui. Tira a mão do meio, Flávio, só. Olha aí, gente, tá aí, ó. Roda ele agora, Flávio. Ele chegou aqui bem magrinho, já engordou muito. Porque ele era solto no cercado. Eu tava conversando com o Rodrigo e ele disse que era solto no cercado. Aí não comia ração, não. Pega ali agora esse pretinho aqui. Esse que faz a cor, gente, era o menor. Não vou vender ele, não. Eu quero tratar dele, eu quero ver o desenvolvimento. Porque eu tenho que ter um carneiro grande aqui. Eu tenho que escolher um pra ficar, pra eu ficar tratando. Porque tem que ter uma referência, mostrar o tamanho. O pessoal vê tudo isso, tamanho normal, que são os burredinhos. Aí diz, ah, ele não cresce, não. Aí eu tenho que deixar ele crescer pra ver, sabe, Flávio? Roda ele do outro lado aí. Aí, ó. Aí esse aí eu não vou vender, não. Eu escolhi esse aí ou o pretinho. Mas eu escolhi esse aí, o pato vai pegar o pretinho agora. Esse aí, esse aqui que faltava com ele, não tem tatuagem, não. É tanto que ele sou o mais brabo. Olha só que ele era só vivo esse aqui. Era bem magrinho, raquitinho. Quietinho. Cresceu muito, viu? Pronto, esse aqui tá à venda. É mil e trajeto também, hein? Roda ele, Flávio. Pronto, pode soltar, Flávio. Aí, meu zap, gente, é 99888681. Aí o corte da Paraíba é 83. E valeu, fique todos com Deus. Chá e obrigado. Fui. Aco! 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 Música Salvador Poços, água para toda a vida Perforação de poços artesianos até 300 metros Trabalhamos com projeto, perforação, vazão e instalação de poços artesianos Contato 83 99921 0614 e 83 99989 8737 Salvador Poços, água para toda a vida Se inscreva no canal Guinho Universo, deixa o like e compartilha os vídeos